Deu ruim, rapaziada! Deu ruim! Deu ruim! Isso! Nossa, mano! Coronado! Que? Sua moto, né? Olha aí, cara! Hoje, meus amigos, eu vou gravar um vídeo trolando a moto nova do meu amigo Coronado. Pra quem não sabe, ele comprou a SF1000 aqui. Mano, a coisa mais linda do mundo. E ele acabou de fazer um vídeo comigo e com o Renan, né, Renan? Deixando a gente dar uma voltinha. Você não falou que isso é uma trolagem? Você falou só pra eu vir acompanhar você. Então, vai ser uma trolagem. Ah, agora eu tô sabendo? Agora você tá sabendo isso. Que trolagem vai fazer? Todo mundo te calvou nessa casa. É o seguinte, mano... Meu amigo Austin, como está? Mano, o que eu vou fazer? Eu vou colocar óleo de cozinha no escape do Coronado. E vou falar que... Não, mano... Tá caindo essa marmita ali, ó. Velho, de verdade, eu vou colocar muito óleo de cozinha aqui dentro. E eu fui o último andar de moto, tá ligado? No vídeo que o Coronado fez com os meninos andando. E eu catei e falei assim, mano... Veio essa ideia na minha cabeça e eu falar... Coronado, fundiu sua moto. Me perdoe, não tem como fazer. Editor, enquanto eu vou caçar o óleo de cozinha... Coloca a take que eu tava andando de moto do Coronado. Olha aí, eu acabei de andar. Bom, rapaziada, já estamos aqui na BR. Esqueça tudo. Mano, essa moto é muito forte, velho. Coronado, você vai ter que segurar o bichão, meu parceiro. Olha isso aqui. Isso aqui é a moto dos deuses, irmão. 200 já, mano. 200, muito fácil. Esse é o rolezinho. Moto sensacional do Coronado acertou na moto. A mãe das motos, meu filho. Só toma cuidado com essa moto aqui, que é um perigo. Que moto que faz isso, vai? Mano, vocês viram aí? Peguei aqui o óleo de cozinha. E olha o que acontece com uma moto quando você coloca óleo no escadro. Você vai colocar pouco, Léo? Mano, vou colocar só um pouquinho só pra vocês verem, tá ligado? Colocar só um pouquinho aqui. E olha o que acontece quando liga uma moto com óleo de cozinha. E é isso que eu vou fazer com o Coronado, tá ligado? Você vai colocar bastante aqui. É, passei muita fumaça. Pode ficar um mês com essa fumaça. Nossa, velho. Tem que desbotar o motor com a dica. Filé achando que você vai falando. Oi, de verdade, eu não vou falar que é trollagem, tá? Eu vou colocar muito óleo de cozinha. E deixa até ele. E vou deixar, mano, saindo fumaça até amanhã. Vou colocar mais. Tem que desligar, né? Tem que desligar, né? Cheiro de bife? Caramba, eu fumo muito zero com ela, né? Mas coloca bastante mesmo, até cair aqui dentro. Vai, vai, vai. Bota um monte. Porque daí não vai... Nossa senhora, mas não era tanto. Nossa, agora fumou. Nossa, agora vai fumar até amanhã. Agora pô, Léo. Não acelera muito não, senão vai cuspir tudo. Ah, tá. Nossa! Olha isso! Olha isso! Pudinho, rapaziada! Pudinho! Pudinho! Olha a cara do Gui! Nossa, uma grande fumaça. Nossa, meu Deus do céu! Já dá um fedor? É isso. Vamos colocar mais óleo de cozinha. Eu vou chegar com a mão dele. Até chegar aqui, é. Até chegar na... Até chegar na fuga do motor. A gente tá colocando óleo dentro do escape. Não é por ali, não. Não faz isso na sua casa, não, tá? É, rapaziada. Essa aqui é a máquina de fumaça mais barata que tem. Viado, você tá tudo cheio em óleo, Léo. Nossa, Léo, agora deu calça hidráulico. Calma, Léo! Viado, por fora? Nossa! Só pode dar uma queimada por fora também. Nossa! Mano, seguinte. Espera aí, vai ser um puxo de fumaça. Agora chegou a hora. Qual a nota lá embaixo? É cheio de pipoca? Cheio de pipoca é mesmo. Só o cheiro de uma de pipoca. Mano, eu tô com medo dessa trollagem. Chega lá, ô, a moto não tá ligando. Não, guarda um óleo aqui, caramba. Você vai usar óleo? Não, eu vou chegar lá embaixo. Mano, chegando lá, fala que é verdade, tá? Tipo, o que trollou. Fala que, tipo, a moto já era. Você nem chegou ainda. Você tá chegando agora. Deu petou. É, é DPT? Deu petou? Deu petou. Deu petou. Mas não viu o Zen hoje, né? Não, não viu hoje. Tipo, fala assim, mano, o Léo acabou de chegar e ele falou que a sua moto tava saindo muita fumaça, ligado? Deu ruim, rapaziada. Deu ruim. Deu ruim. Nossa, mano. Coronado! Olha! Sua moto, né? Olha aí, cara. Ô, coronado! 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 Cadê o coronado? Virado! Virado, olha lá! Parou coronado! Mano, olha lá o que aconteceu com a sua moto, viado. Ah, virado! Virado, virado! O que você fez? Virado, virado, virado! Vira, peraí, calcou mesmo. Calma, cara, velho. Virado, virado, virado um cara mesmo. Desliga, Léo, desliga. Desliga, Léo! Vai acabar, mano! Vai acabar, mano! Vai acabar o motor. Eu andei. O que você fez? Não acendi. Então, eu acho que fundiu o motor, viado. Tá louco, viado! Tá louco, comprei que você comprou essa moto. Pra prender BMW, viado. Tá louco. Tá louco. Vendo, fundiu o motor da moto, viado. Mas o que você saiu agora de novo? Não, nem liga, Léo. Não, eu lio. Não, eu esqueci de ver se vai prender o vídeo. Vai aparecer minha mensagem. Não, não tem mensagem quebrada. Tá vendo a fumaça do escape sem mancada mesmo? Quando tá a fumaça aqui, fundiu, não? Fundiu, mano. Lá dentro do motor. O anel tirou, sei lá. Eu não abri aqui. Acho que é viela isso aí, mano. Nossa senhora! É, é, é. Agora o anel se oeste virado. Vingado, já era, viado. Ah, viado. Ela tá dando um pouco giro. Ela tá dando um giro só. Um mil giro. Mas o que você vai fazer com a moto? Ela chanou de cima. Calma, descaí. Eu fui dar uma volta, dei só aquela volta lá, só que daí eu fui manobrar e falei assim, mano, essa moto do Coronado na hora que eu andei já tava com barulho, né? Mas você cortou de giro? Mas você sabe que na hora que você comprou já tava com barulho. Ah, tá nem esbigo pra ter de giro. Viado, você comprou, eu falei, mano, essa moto tá estranha. Por isso que eu cortei de giro. Que barulho já tá de giro, hein? Mano, tá estranha a moto, ó. Olha o barulho que ela tá fazendo. Lógico que não. Tá fazendo baral. Viado, olha isso aqui. Tá louco, não, 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 não. Viado, a moto já tava fazendo barulho. Não, olha o barulho, viado, ó. Tá normal, viado. Tá vendo, tem que, 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 caralho. Tá queimado, ó. Se estourar aí, vem, vai. Tá normal. Ó o chão, mano, ó. Ó o chão, mano, ó. Misturou o óleo da moto com gasolina. Ah, vendi óleo com gasolina, pai. Sem brincadeira, se chegar a quebrar o pistão, pode condenar a cabeça só de cilindro e tudo. Não, mas você nunca ganhou, mano. Você pagou. É uns 70 mil pra fazer um motor com isso aí. Eu te ajudo a comprar um motor, tá ligado? Só que, tipo assim, você tem que cobrar o cara que te vendeu, porque a moto é um lixo, cara. Mas também tá cortando giro desde o dia que comprou? A moto é um lixo, cara. Eu cortei duas vezes de giro. Duas vezes, juro. Mas eu só cortei de giro ali embaixo do pontilhão, só que a moto já tava com barulho, viado. Ah, é uma mancada, viado. Ah, mano, cara, que a moto é só... Manda mensagem pro cara lá, mano. Ah, a moto não é minha, viado. E acontecer comigo, acontecer com você. Você tá fumando é porque tem óleos, aí é um bom sinal, né? Você tá com o aparelho, você tem que tomar bolo, ó. Hum, 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 hum. Ah, cara, vai, viado. Nossa, travou. Nossa, o tucho de óleo que saiu. Eu botei a chave. Nossa, não fui eu, viado. Só vim te mostrar. Ah, viado, mas o bagulho tava normal comigo. Vixe, tá sem óleo coronado agora. Ah, já misturou óleo com água. Pegar água da piscina lá, vamos ver. Tipo, água na gasolina, tá ligado? Viado, eu nem entendo, viado. Nem entendo nada de moto. Nem sei o que que é. Eu tô te falando, eu tô te falando, ó. Ó, imagina que aqui é o motor, certo? Você acha que fundiu? Na parte de cima. Em cima tem óleo e embaixo tem água. Mano, quando faz assim, tá ligado? Porque o motor é cilindro, em cima e embaixo. Ah, não entendo, mano. Então, imagina. E na hora que em cima estoura, cai junto com a água. E na hora que você acelera, sai água dentro do escape, tá ligado? Você entendeu? Eu já disse. Tipo assim. Joga no escape, joga no escape, deve tá quente, mano. Não, não, dentro do escape? É, pra tirar tudo, mano. Deve ter molhado tudo. Deve ter molhado tudo, deve ter molhado tudo. Não, mas agora tem que carilizar agora. Não, mas aí eu acho que já... Tipo assim, se você misturar óleo com água, vai zoar, tá ligado? Não, não. Ah, viado, nem grava esse bagulho aí. Vou falar que é fundir o motor da moça. O baixo dele. Nem grava, nem grava, nem grava. Ah, eu fui mostrar pra montar você. Não, não, não. Não é melhor jogar com o que vai criar o bagulho aí. Tá tipo muita, muita fumaça saindo. Se eu fosse você... Como é que eu vou ligar pro Paulinho? Eu perdi? Eu vou ligar pro Paulinho? Ah, eu acho que perdeu, mano. Ah, eu vou ligar pro Paulinho, eu vou ligar pro Paulinho. Não, não, mas tipo assim, eu dei tudo que eu tinha uma moto. Tipo, não tem o que eu mexer nela. Não pode quebrar, tá? Ô, Boca, vem cá, Boca. O Boca entende de moto, mano. Ô, Boca. Ô, viado. Não, entendei de mecânica, ele entende. Ô, Boca, quando acontece esse bagulho desse que dá chove, só pra ele entender. Ô, Boca, vem cá. Sem zoar, Boca, ó. Sem zoar. Quando sai fumaça do escape, o que aconteceu? Tá. Torou turbina. Viadinho. Virou o anel. Virou o anel. Vou ligar aqui, ó, Boca. Prejuve, ó. Nossa, pra mim. Ó, já era. Viu? Ah, viado. Vou botar um Paulinho aqui, ó. Ô, Paulinho. Viado, fumaça. Acabou de comprar do cara. Tem que pegar o caralho, viado. Só que, ó, cortando de giro. Eu cortei duas vezes de giro. Eu não escutei isso aqui em casa, você chegando a tegirar, cortando de giro. Não, era o James. Ah, viado, era o James. O James tá acostumado. O Leo também cortou de giro, velho. Não, viado. Não, não tô crescendo aqui. Viado. Viado, é tipo assim, a moto tá crescendo que é uma moto que é uma parada. Se eu passei, eu vou lá na moto. Ah, agora os anel virou, voltou agora. Viado, agora chegou a virar os anel. Agora virou campanha. Agora o pistão virou campanha. É trollagem, caralho! Mas, mano, o que você tá saindo de fumaça da moto? Que trollagem que é essa? É trollagem? Oi, Sabral. Como que é trollagem? Como que tá saindo de fumaça piscada? Vou dar uma trollagem pra ter que abrir um motor. Vai, vou limpar. Eu te fumoaco. Como assim é trollagem? Por que eu tô saindo de fumaça? Ô, miado. Vai sair um pouco de fumaça. Eu coloquei uma granada de fumaça lá dentro. Eu acabei de chegar, mas eu já sei o que aconteceu e tá tudo certo. Fique tranquilo. O que aconteceu? Eu levo no Paulinho pra trocar pistão e biela. É louco, Sabiado. Se tiver que trocar um, entendeu? Olha que fumaça, Sabiado. Não para de sair fumaça nunca. Você acreditou mesmo que fundiu o motor? Não fundiu o motor, relaxa. O que você mexeu na moto? Eu coloquei óleo no escape. Mas não estraga? Aí vai vender um pouco. Não, não vai estragar. Não estraga não. Só que você vai ficar saindo de fumaça por um tempo. Vai até queimar tudo. O óleo vai sair do escape. Eu joguei muito óleo. Aí vai fumar. Mas sei lá. Eu joguei muito óleo, Sabiado. Mas sei lá. É porque tem óleo ainda. Tem muito óleo. Tipo, a galera usa óleo pra colocar na churrasqueira pra demorar muito tempo pra queimar. Então, tipo, você imagina agora. Não colocou pouco não, viu? Tem que ter colocado óleo diesel, mano. Massa preta. Aí, irmão, você ia ficar em choque. Mas não estraga nada, Viado? Não, não vai estraga nada. Só vai ficar saindo fumaça. Um pouquinho pega mesmo. Viado, deve ter quase um litro de óleo. Sai fora. Vai esticar, Viado. Viado, eu tô travando. Sai fora. Viado, você ficou nervoso, Viado. Mano, não ia ficar saindo. Viado, eu fiquei puto. Nossa, me estressou, Viado. Fiquei puto que eu falei, mano, como que minha moto quebra parada? Sem eu estar usando o motor fundi. Eu fiquei puto que ele não perdi. Não é possível. E eu falando, Viado, você ouviu o barulhinho que já tava na sua moto? Ele, que barulhinho? Não tava barulhinho não. Só zero a moto. Viado, de verdade mesmo. Se você deixar a sua moto ligada um pouquinho, quanto mais tempo ela ficar ligada, mais vai sair. Vou deixar um pouquinho, ó, de hoje pra amanhã. De amanhã pra... Jogaram um litro, Viado. Não vai sair, vai andar uns três e meio saindo fumaça. Tá louco. Mas o bom é que ele já vai matar o mosquito da dengue já, velho. Já vai matar o mosquito da dengue já, ó. Já vai matar o mosquito da dengue já, ó. Fumacei. Já tá colaborando com o estado. Só manter a gasolina ou é a lenha? Olha o soia. É, essa mensagem é da revisão. Tô levando o olhinho, não tem tempo de apagar. Eu acho que é do escape essa mensagem aqui agora. Agora é quando é desvindicado. O viado, ele broxou geral mesmo, mas acho que foi... Broxou. Ou foi óleo? Catarizar a turma. Dá pra olhar o olhinho até dentro de cima. Ó. 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 É de 10 graus. Ó. 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 Já tem muito óleo, eu tô vendo aqui. Tô vendo? Tô vendo, velho. Tira a porra da chave lá, pra ele parar de acelerar. Tá vendo, tá vendo aí. Tá vendo aí. Pronto. Seu Matizor deixava... 112 graus. Eu quero ver quantos dias vai ficar esse bagui aí. Uns seis meses. Se tu vão ficar não com a moto, se tu vai achar que fundiu minha moto. Eita porra, tá movido! Viado! Vamos jogar um ovo lá dentro? Não, não. Não, mexe com o ovo lá. É água. A água. Ele vai ver o esposo. Mexe com o ovo lá. Ah, tu vai nos pedra minha moto. Ah, entendi. Lança um mijão pra ele aí já. Vai virar um água igual a você falando da virtude. Porfulhando no óleo. Nossa, é da foda. Vira a desgrava. Por que você não faz um vídeo fritando ovo aí? Bota aí, pera lá. Bota um bacon. Bota aí, ó. Um bacon, pá. Bacon nesse carro. Bacon nesse carro. Só tá fora. Bacon cansei. Gostou? Calme, mano. É nóis, rapaziada. Você cansou desse vídeo já deixa muito seu like. É nóis, valeu, falou aí. Fui. Ai. Tô com dor no braço. Fui.